Música Olá, e hoje estamos no Acredito do Convento de Cristo É para cima Ora, aqui temos onde fica o Poço de Sedentário E agora fica para aquele lado ali Ora, vamos lá Ora, este é o Caduto do Convento de Cristo Trouxe peigões altos Como estão a ver Nós começámos daquele lado e viemos por aqui até aqui Vamos fazer o inverso Esta parte vem primeiro do que a outra Esta parte vem primeiro do que a outra por causa do sol Porque a outra está com o sol, não consegui ver nada Porque vocês agora vejam primeiro esta parte E depois a que meto-nos a seguir, vejam o que está ali para isto Bastante alto O Kevin, veio a outra parte, o Kevin vinha por aqui com a Lucília E teve medo, pronto, agora vamos para a estrada Vamos ver se acham o caminho ali por aquele lado Está aqui no portão E vamos para a estrada Venço lá e vou tentar ver se consigo apanhá-los Ali por outro carro Ora então, vamos lá Seguir o caminho Por esta parte Ora vamos lá continuando aqui por cima do aqueduto Agora já é a vinda de regresso Mas agora já é um bocadinho mais confiante Só para isto É ali como é que são os arcos Nós estamos a passar por cima desses arcos aqui neste momento Vamos dar aqui uma volta só aqui para vocês verem aqui A panorâmica disto Iamos ali daquela Daquela parte Fui lá para a frente Sempre aqui com a mãozinha aqui deste lado Segurança Aqui estou São um bocado madricas também aqui com as alturas São um bocadinho vertigias É uma alma mas não que está com as almas Agora vamos lá ver aqui O aqueduto Bem alto Até subia O vento está a subiar É lá para a paisagem Aqui Parece uma charca ou tratamento de esgoto Qualquer coisa Porcolha d'água não sei o que será aqui Vão ver Vão ver Vê as camisas em baixo Hum Morrei não é Aqui vou eu aqui deste lado Aqui com uma mãozinha sempre aqui Agarrando aqui Segurando Isto Um vez tem para aqui umas pedras E um lugar pode tropeçar aqui E tumba lá para baixo Isto aqui ali para a frente ali tem um murozinho Aqui neste muro mas aqui na parte não tem muro Estas ervasinhas um gajo que tropeça aqui nas ervas Pode ir à reboleta não é Não convê muito Oi auxilia Auxilia Ah está ali em baixo Ah mas Ah chega experimento para o carro do que eu Não tens a chave Agora vai lançar a raio da mulher E fez a volta para o outro lado Então já podemos fazer o circuito circular Se não aguentam só as duas viagens Se não aguentam só as duas viagens Aqui em cima do Por causa das vertigens podem sempre ir para o outro lado Por aquele lado ali Olha o Kevin já vai correr É só vir a correr É que a gente consegue ver aqui É que a gente consegue ver Passou ali um carro Um metro Um metro Um metro Um metro Um metro Tem aqui um murozinho Vamos encostados aqui ao muro Que mais ou menos dá Alguma segurança não é Alguma segurança E o que é que se passa aqui neste agudu Estão a ver aqui nesta parte É assim Vamos ver As arcadas E as arcadas E aquela de ventos lá do fundo Já andamos este pequidinho agora Olha aqui uma panorâmica Continuemos Avançamos 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 para a frente É que é caminho Vamos lá Ele já tem um murozinho Um muro do lado esquerdo Dá um bocadinho mais segurança Não é que dê muita né Se caímos caímos lá mesmo Estou vários metros de altura E aí Estar de lá em baixo Tem os sinais Olha para o também dos sinais E se ia ganhar um carro Para vocês virem o carro a passar ali em baixo Aí vem um agora Vamos lá ver o carro Queria ver o também do carrinho Epa Com o vento Olha aí vem ele Vem ali E aí vem outro daqui Vem um de cada lado Dá um bocado de vento Vem ver o carro Olha para o tamanho do carro Olha para o tamanho do carro Ali em baixo Estão a ver? Olha para o tamanho É quase um carro de brinquedo Vamos lá continuar Não é muito bom para quem tem a vertigência Olha mais um Mais um carrinho Vamos lá continuar Vamos lá Olha que parou ali Por causa de outro carro Vamos ver? Sinal de stop Parou Em cima dos arcos Continuemos Almoçamos este pecado Vamos continuar para aquele Que é um sítio alto Tem uma privacidade e tem uma vista bonita Vão ver Vem ali Embaixo da estrada Mais um carro a passar ali É vai ele O nosso carro está ali à frente Viemos lá para cá E meti o vidro invertido Para Casa do Sol A lua já se vê ali A lua daquele lado Estão a ver ali Onde passamos agora E até ouvir o sítio lá em baixo E o cabine E o cabine Vamos deixar ao fim Ainda não os vimos Não dá para ver Não dá para vê-los Não dá para ver Não dá para ver Não dá para ver Não dá para ver Olha a uscila de em baixo É É Quase chegamos ao mesmo tempo Hein? Vamos aqui para o Porto do Sol E as arcadas agora Aqui temos Um poço de sedentário Para ficar aqui os sedentos Estão para aquele lado Um poço de sedentário E agora fica para aquele lado ali Agora vamos lá A ver o acuduto, como estão a ver, é muito engraçado, vamos lá, segue ali para aquele lado, vamos vendo, bem giro este acuduto, podemos ver, não é muito bom para quem tem vertigens. Agora aqui é uma parte complicada, o pessoal agora com medo de cair, o pessoal com medo de cair, agarrando ao muro, isto aqui, já tinha um bocado de vertigens, aí para ali, a estrada a passar em baixo, a Lucila fica ali atrás, e é que tem vertigens, ela não tem vertigens nenhumas, ela fazia pinturas, o pessoal está de frente, é um bocado chato, depois para cá vemos melhor, depois passamos a imagem, de lá para cá, mas aí é lá que é engraçado, ali em baixo, a estrada, não vou cair de medo, mas, já era os carrinhos em baixo, mas estou a ver que isto é um bocado, é uma coisa diferente, não é, passar aqui em cima do acuduto, é lá para isto pessoal, e aí fazemos ali, mas queremos fazer ali uma panorâmica, para vermos o acuduto, isto está para entrar um bocado, um bocado aqui é agarrado ao muro, tem aqui outra parte, para passar d'água, e a estrada lá em baixo, não é, graças, e vê o que a Lucila ainda vem mais atrás do que eu, vê lá, e é que sou a pessoa com medo, aqui das alturas, é um bocado agarradas a isto, tem medo, vai-te mesmo se tropeçar, pode ir para o lado, é, não é, nunca te vi dentes, não tem estes arbustos, mas ganhando aquisitados aqui nos arbustos, com as pernas, pá, isto é um gajo para te falhar, principalmente vai esta mão aqui sempre, vai uma mão aqui agarrando aqui a isto, com medo, ó Onyx, já ali em baixo, as árvores, passámos-lhe logo por cemitério, ó, ó, deixa o certo respeito, né amigos, agora com o sol de frente, vou botar antes a câmara para aquele lado, assim um bocado esguelha, vê se não bate muito o sol, pois para cá é um bocadinho melhor, pois para cá já não, já não temos o sol de frente, já consigo me ver melhor, já meto o vídeo ao contrário, meto lá para cá, sempre fica melhor, do que esta parte agora, esta parte está com o sol de frente, ao fim da tarde, de verão, olha, agora aqui já acabou, aqui acabou-se o muro, é coco caneco, aqui já não temos muro, olha, acabou-se aqui a segurança, ainda temos este momento em sempre um ex-murozinho, de segurança, agora, agora acabou-se o muro, ô coco caracis, é meus amigos, dê-a para isto, já se vê a lua ali daquele lado, olha ali, já se vê ali a lua, vamos lá continuar, esta libra-se ainda vem aonde, ainda vão ali um bocado agarradas, agora aqui já dá mais confiança, é lá mesmo assim quando é muito seguro, mas dá mais confiança, também vieram até aqui, as ervas aqui deste lado, dá mais como devia-se andar, dá mais confiança, os carinhos a passar lá em baixo, vamos lá continuar, e é para a altura, os carinhos a passar lá em baixo, onde se vê nenhum carro, mas dá para ver o carro lá ao fundo, o pai daquela charca, tem um gajo aqui sempre agarrado ao muro, olha como é que eu vou, vou aqui sempre aqui, com uma mão aqui deste lado, tem um bocado de cagado de medo com isto, esta altura, chegamos lá em baixo, um gajo não sabe voar, e eu, não é, este é o Benjamin na Sabina da Ara, oi, os passarinhos a voarem aqui, oi, vamos quase nada, está alto como os passarinhos, não é, a canuda, este deve estar um bocadinho de ruído aí em casa, está um bocadinho de vento, não é, está-se a ver as ervas aí a abanar, está um bocadinho de vento, seu pai volta às sete horas da tarde, aqui no aqueduto, agora quase dá para ir correr, quase dá, é um bocadinho a passar lá em baixo, ah, agora já vai-se melhor, agora já está, uma pessoa vê as árvores ali em baixo, pensa logo, ah, estas árvores, um gajo cai, um gajo cai ali para baixo, fica amparado nas árvores, não é, deve ser filmes a mais, agora estamos quase a chegar à parte final, já vimos ali a parte final, pois, se quiser, pode ir para a estrada, não é, pois, mas só tem que andar para esta parte toda, daqui para ali, podem ser para ir para a estrada, não é, mas, depois, já que a parte está fechada, olha, parece que está fechada, ah, caneco, depois se for no resto, vou voltar para trás, depois já andamos o sol contra, depois vejo o inverso, agora, depois vou meter esta parte a seguir, olha-se com o sol de frente, mesmo assim, ainda é alto, ainda dá para um gajo, está aqui vedado, vedaram aqui esta parte, vamos ver aqui esta parte está vedada, ah, não, dá para passar, está com porta, dá com cancela, dá para passar sim, olha, tem aqui uma gala cancela, isto aqui, isso é para apanhar os sentimentos, apanhar a água sedimentar e passar para aquele lado, olha aqui, passar por ali, vinha por ali o caduto, se quem quiser, com o momento de voltar para trás, olha, pode sempre descer por aqui, descer e vai, se embora, ele vai a Lucília, e o Kevin, o caduto, fizemos aquela parte ali, começámos ali naquela, naquela torrezinha, viemos, 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 até aqui. E aí, olha, Lucília, não estás com a cadinha de medo? E agora, como é que a gente apanha ali atrás? Então, voltas para trás, para o mesmo sítio. Acho que o minha quebra não dá para voltar para o mesmo sítio. Não dá para voltar? Não. Não, não estou a mesmo. Não. Já não? Não. E até pensei de ele não chegar aqui. Não chegou aqui vivo? Vais para a estrada, hein? Como é que a gente vai apanhar na estrada? Até lá, é sempre descer aqui, por um coiso. É por aqui. Por aí, por cima? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que é por aqui, mas pronto, vamos lá. Não é, não. É bom o vosso encontro? Agora, vou ficar aí perdidos na mata, vocês. Quem é que tem a chave? Sou eu ou são vocês? Não. Tenho a chave? Não. Não, após tenho a chave. Vai lá? Vamos embora. Vamos lá ver aqui o caduto. Agora, só um momento. Mais pessoas nos arcos. Tem que ir cá o Kevin. É o campeão, o Kevin. Vai nos dizer o que é que achou do fabuloso aqueduto. Olha aí, Kevin. Qual é a sua experiência neste aqueduto maravilhoso e alto? Aterrador? É alto. É alto. Muito bem. E Lucília? A companhia? Bonito? Era esperava estar em cima do aqueduto? Era. É mais baixo que a Fonte Vila Nova. É mais baixo que a Fonte Vila Nova? Olha, está bem. Mas eu tenho que ter um corrimão. Não tenho corrimão nenhum. Foi. Foi a resposta que teu filho me deu. Eu espero que tenham gostado e continue a ver o meu canal e os nossos vídeos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto